Todo dia a gente acorda Todo dia a trabalhar Olho sempre no espelho Procurando o meu lugar Sua vida é tranquila Para um pouco pra pensar Todo mundo do teu lado Você só tem que enxergar Com seu valor E toda paz Que faz um dia muito mais feliz No meu suor Vejo a certeza Que ainda faço parte do país Chega! Esse papo já deu Já deu O que falar Chega! Esse papo já deu Já deu E nunca vai mudar Chega! Chega! Esse papo já deu Já deu O que falar Chega! Esse papo já deu Já deu E nunca vai mudar Agora você pede ao céu Força para não cair Força para não cair O tempo passa Você volta Pelas suas Suas pra pedir A nossa colaboração Pra sua falta de vergonha Controlando a corrupção E a vida certa de quem sonha Com seu valor Com seu valor E toda paz Que faz um dia muito mais feliz No meu suor Vejo a certeza Que ainda faço parte do país Chega! Esse papo já deu Já deu O que falar Chega! Esse papo já deu Já deu E nunca vai mudar Chega! Esse papo já deu Já deu O que falar Chega! Esse papo já deu Já deu E nunca vai mudar conheço Oh 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 Oh, oh, oh